Fala meus queridos, tudo beleza? Esse aqui é um pequeno vídeo de corte do nosso vídeo completo. Não esqueçam, dá uma olhadinha aqui no card, onde tem vários vídeos, inclusive o completo desse aqui, ok? Não esquece, dá um like, dá um curtir e ativa o sininho pra você poder estar acompanhando todos os nossos vídeos. Um abraço do Tina pra vocês, até mais! Visitou a casa de um amigo, né, e que ele tinha acabado de receber notícia de positivo pra covid. Nossa! E a gente entrou em desespero, porque a gente entrou em contato com ele, né, fomos na casa dele e a gente pronto, é agora. E a gente tem aquele medo, minha esposa chorou, né, e aquela coisa tensa, porque você sabe, no início da pandemia, foi, ninguém sabia o que aconteceu, ninguém sabia, que vira esse, se eu pegar eu vou morrer. Todo mundo pensava isso, né? Mas, assim, foi, além do desafio, né, de fazer o material na pandemia, tinha a questão do tempo, porque ele precisava ser exibido no mês seguinte, né, então foi loucura. A gente teve dias que a gente começou a gravar, eu não lembro, tipo assim, a gente começou a gravar 8 horas da manhã e terminamos os 7, 10 horas da manhã do outro dia. Tipo assim, mais de 24 horas direto, assim, pra poder dar tempo de gravar no período que a gente tinha estabelecido lá, pra voltar, pra editar o material e lançar.